Curso Instalação de Piso Vinílico Que alegria! Estamos aqui no litoral paulista, região praiana e acabamos de concluir esse apartamento apartamento grande de 154 metros quadrados e colocamos 100 metros quadrados de piso vinílico Então pra você que pesquisou e está nesse vídeo, você está no lugar certo O Eliel, ele é professor e instala piso vinílico há muitos anos e ele vai explicar pra vocês como que funciona o curso, as vantagens, o mercado de trabalho e espero que vocês façam a aquisição porque vale muito a pena De antemão já adianto, o link está na descrição e vou passar pro Eliel passar aí os detalhes a vocês Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui E o curso como que funciona? O curso que eu preparei pra ensinar aquelas pessoas que querem aprender a instalar piso vinílico ele é bem didático Como assim? Eu mostro em obras reais como que se faz o passo a passo Como eu trabalho instalando piso vinílico, o que eu fiz? Eu aproveitei várias obras, onde eu estava sozinho e fiz as filmagens mostrando o passo a passo Então dentro do treinamento você vai encontrar 82 alas no total E você vai ver eu trabalhando em diversos ambientes diferentes do outro Por exemplo, vários tipos de contrapiso, vários tipos de pisos frio, porcelanato Um diferente do outro e eu ensino como que você prepara essa base Porque tem que ser preparado a base antes de instalar o piso vinílico E os tipos de massa que você vai usar Auto nivelante, PVA, espatulada Tudo, tudo Do básico ao avançado pra quem quer se tornar um profissional aí nesta área E aproveitar essa grande demanda de profissionais que está aí em todo o Brasil E dentro do pacote que eu tenho hoje, que eu estou oferecendo pra você Você ganha mais dois cursos de bônus, você levando o curso Qual é esses dois cursos? É como instalar piso vinílico em escada e como instalar rodapé Por quê? Que eu ensino também como instalar rodapé Porque geralmente a maioria dos clientes que colocam piso vinílico Eles também compram o rodapé Então aí você vai aprender como colocar rodapé E quando você finalizar o treinamento Você vai estar apto pra começar uma obra e deixá-la finalizadinha Igual essa daqui que você vai ver Você vai fazer o acabamento geral e vai ficar Deixar uma obra aí finalizada Então o curso ele é bem completo Não tem como você não aprender Porque você vai ver eu fazendo É como se você estivesse me acompanhando de forma virtual Em diversas obras Então você vai acompanhar o dia a dia de um colocador real Aí no lugar real Em vários apartamentos, casa, loja Então não é um curso que foi feito em um laboratório Num ambiente assim limitado Então você vai se sentir na obra mesmo Então pra poder reproduzir é muito fácil Várias situações, né? Várias situações Quantos anos? 80 e poucos vídeos? Eu tô curioso 82 aulas Quantos anos pra fazer isso aí gravando as obras? Ah, foi quase dois anos preparando o treinamento Gravando todas as obras pra ter que montar Foi quase dois anos Então às vezes as pessoas perguntam Porque como é que você trabalha e ainda tem tempo Então fui juntando, fui filmando Fui pegando vários tipos de obra Por quê? Quando você assiste as aulas E você se vê na situação Você vai saber se sair Porque uma obra é diferente da outra Uma casa é diferente da outra Então eu peguei várias Pra poder tirar o máximo de dúvida O máximo Pra aprender mesmo Ele não ter dúvida E de fato Tenho vários alunos Que já estão trabalhando E Tenho vários tipos de Por exemplo De profissão Bancário Cobrador de ônibus Pessoas que trabalhavam no SAMUR Motorista de ônibus Então tenho várias pessoas Que nem tinham noção De trabalhar em obra Fizeram treinamento online E hoje estão trabalhando Por conta própria Com instalação de piso vinílico Que alegria Não perca esta oportunidade Aproveite Clique no link abaixo Para conhecer o curso O curso tem suporte? Tem suporte Tem certificado? Tem certificado no final das aulas O aluno pode fazer no computador Smartphone, notebook Qualquer plataforma Tendo acesso à internet? Tendo acesso em qualquer lugar Qualquer hora Fica disponível pra ele acessar Todas as aulas Maravilha Então pra mais informações Clica aí É mais uma profissão Vocês sabem Que eu tenho diversos cursos No mercado E estamos transformando A vida de milhares de pessoas E aqui ó Mais uma opção Pra você Quem sabe A sua oportunidade Está aqui A oportunidade passa Todos os dias Na nossa frente Você tem que agarrá-la E colocar em prática Vale muito a pena O investimento Beleza galera? Que alegria Até mais Tchau, tchau 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 Tchau